Olá, começamos essa edição do Câmara em um Minuto fazendo uma pergunta para você que está aí do outro lado da tela. Você sabe a diferença entre sobrestamento e pedido de vistas? Estou pedindo fechado o sobrestamento do projeto, está sobrestado o projeto. Eu quero nesse momento fazer o pedido de vista desse projeto. São dois termos técnicos utilizados pelos parlamentares. O sobrestamento é quando o autor do projeto, por algum motivo, não quer que, naquele momento, a matéria seja votada ou ele é solicitado caso sejam necessárias correções. Neste caso, o autor da proposição é o único que pode pedir o sobrestamento, ou seja, a suspensão da votação do projeto na Câmara. Já o pedido de vistas tem a mesma função que o sobrestamento. Porém, ele pode ser solicitado por qualquer um dos parlamentares que julguem necessário esclarecimento de dúvidas ou questionamentos acerca da matéria apresentada. Os prazos para que os projetos retornem para apreciação da Câmara em pedidos de sobrestamento é de até 30 dias corridos. Com relação ao pedido de vistas, o prazo é de até 10 dias úteis. A gente fica por aqui. Até a próxima! E até a próxima!